olá meus amigos do youtube como eu tinha prometido pra vocês sobre a revisão dessa range no primeiro vídeo eu mostrei pra vocês a desmontagem do espelho e agora vai ser a questão da parte da montagem então vou mostrar pra vocês o que está sendo feito nela o que está sendo corrigido de errado primeiro vou mostrar pra vocês sobre o motor no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que esse motor estava com muita ferrugem bastante ferrugem aqui então o que é que eu faço aqui com o meu no meu trabalho para prevenir mais esse tipo de ferrugem eu uso um esmalte sintético naval entendeu ele tem um tipo de material muito bom anti corrosivo e anti ferrugem a durabilidade desse material é anos eu não vou falar muito sobre o produto porque assim o foco aqui é o motor do carro mas é um produto muito bom é um produto naval usado em embarcações para prevenir corrosão e ferrugem então isso é o que eu uso aqui ó porque porque o espelho como está em contato com o bloco do motor isso tende a criar corrosão a enferrujar então esse tipo de produto é para prevenir esse problema da mesma forma como eu coloco num bloco do motor eu também coloco no espelho eu vou mostrar aqui pra vocês ó esse espelho não foi preciso trocar porque após eu fazer toda a limpeza eu percebi que não tinha tanta corrosão então fiz a limpeza geral tô fazendo o tratamento nele também porque aqui tem que ser várias mãos aplica a primeira mão deixa secar depois aplica uma outra essa parte aqui do espelho onde tinha corrosão era coisa pouca foi para retífica para fazer a correção disso daqui então tá aqui o espelho espelho tá preparado agora vamos a questão da correção do problema vou mostrar pra vocês ó tem alguns vídeos meu como falo que é sempre bom a gente usar peças originais em carruadismo porque tem uma durabilidade muito maior nele aqui ó na hora da montagem vai ser usado junta do motor original porque que eu uso junto originais que ele aguenta a temperatura entendeu que a junta foi projetada para o motor então ela vai suportar a temperatura que o motor vai ser transmitida pelo motor então a junta realmente suporte faz uma boa vedação sem precisar usar silicone aquele material de prajunta de má qualidade então fica um serviço bacana com qualidade bomba d'água o cliente tinha comprado uma bomba d'água nova para esse carro porém essa bomba d'água não chegou a usar rodar 60 dias ao estado dessa bomba ó corrosão toda enferrujada então a bomba d'água dessa não tem condições de usar então eu falei para o cliente que a melhor opção para ele evitar esse tipo de problema e ele evitar prejuízo com peça de má qualidade e colocasse uma bomba original pois pronto aqui está a bomba original nova aqui a marca dela international a marca do motor tá aqui a caixinha dela bombinha bonitinha olha a diferença é um motor de plástico né porém é um tipo de parte que aguenta bastante temperatura que coisa de qualidade diferente dessa daqui que é de ferro já fica aí proveniente a ferrugem entendeu que vai diminuir a vida útil da peça aí eu vou falar para vocês agora um pouco sobre valores o cliente gastou eu não sei quanto que ele comprou essa bomba mas eu sei que eu pesquisei uma bomba paralela custa 350 reais aí o cliente comprou uma bomba dessa em média esse valor gastou com mão de obra perdeu todo esse dinheiro uma bomba original ela custa 680 reais mas uma bomba original do carro desse tendo tratamento correto com a água aditivo água destilada você vai rodar anos é bom para você rodar aí dez anos tendo todo o tratamento então vale muito a pena quer dizer a compra errada de uma bomba é o cara que ele economizar 200 reais 300 reais levou ele gastar mais mão de obra mais serviço e poderia ter perdeu o espelho do carro que o prejuízo ia para dez dez mil reais tranquilo né tranquilo aí outro detalhe importantíssimo também tá sendo corrigido são essas tampinhas se chama selo do bloco ó aqui são peças novas originais também agora as condições que estavam elas ó muito ferrugem ó entendeu só que também tem um detalhe essas tampinhas eu também vou fazer um tratamento nelas elas são ferro aí você vai aplicar o mesmo produto na val nelas também porque quando ela está alojada no motor vou mostrar aqui pra vocês fica melhor o pessoal entender quando ela está alojada aqui no bloco essa parte interna a parte aqui a partir interna ela vai ficar trabalhando com água ela vai ficar passiva de corrosão mesmo que faça o tratamento um aditivo pode água destilada então vou aplicar o mesmo produto nelas ela vai ser montada protegida aonde vai passar a água ela vai ter a proteção aí vai ter a proteção aqui entra a câmara d'água aqui fica o espelho do motor nessa região todinha tá aqui fica o espelho do motor fica nessa região todinha então quando o espelho estiver montado eu vou colocar uma nova protegida com o produto e o bloco do motor e o espelho o espelho entra aí então o que que acontece um motor desse que vai estar todo protegido com água limpa destilada e um aditivo é motor para quanto tempo amigo aí vai ser motor para rodar uma temporada muito tempo né motor para rodar uma quilometragem muito alto quer dizer o cuidado de uma caminhoneta primeiro passo é água né depois é o óleo que ele coloca dentro né porque esse carro ele não é um carro mal cuidado o cliente cuida dela agora tem alguns pontos que ele não tinha a informação correta falta ele peca por não saber aí porque ninguém dá porque ninguém dá essa informação meu amigo exatamente por isso por esses motivos que existe agora o canal high tech diesel porque o canal high tech diesel a finalidade dele qual é não é ensinar dicas né não é ensinar ninguém a fazer nada de mecânica mas quiser fazer pode fazer faça um curso é cabra o motor mas a finalidade do curso é informação é um é um aplicativo não desculpa é um canal informativo informativo é um canal eu vou estar dando as informações aonde ninguém por aí quer dar o que ele acha que ele vai passar esse tipo de informação não sei por qual motivo porque o cliente ele estando bem informado ele cuidando bem do seu carro se o mecânico de confiança que ele tem ele vai gerar até mais serviço para o cara não é isso com certeza ele vai querer estar todo tempo cuidando do carro direitinho então não sei o porquê que muita gente quer esconder essas informações então o meu canal high tech diesel meu nome é Adair Júnior a finalidade dele é essa passar informações claras e detalhadas os clientes os amantes de diesel outra pergunta meu amigo vamos lá esse caso aqui por aqui o erro todo foi água ruim isso que não usava isso então o problema que todo que ele usava usava água comum e aí causou causou isso aí por ele por ele não perder o espelho ele vai gastar em média uma pessoa comum gasta em média de quanto no carro a média normal do de carro a carro desses carros no tipo de serviço desse aqui sem o espelho sem o espelho sem trocar o espelho o cliente está gastando aqui três mil reais três mil reais depende do seu estado podendo chegar até mais né Adair Júnior chegar até mais vai depender do estado que se encontra o motor no caso dele aqui porque o carro dele é conservado são detalhes mas que ele não sabia entendeu e levou chegou a esse ponto uma pergunta por como é que chegou como é que ele chegou a ter você assim como é que ele conheceu seu trabalho pronto como que ele conheceu meu trabalho meu trabalho ele conheceu através do canal do canal do youtube de que forma passando as informações que eu tô passando pra vocês dando umas dicas de esclarecimento e como é que ele chegou o problema como é que ele descobriu que esse carro tava com problema porque todas as vezes que ele ia sair no carro ele tinha que botar água ele tava baixando a água do carro não sabia por onde mandou olhar o pessoal trocou a bomba d'água tava queimando aí dentro trocou a bomba d'água ele não sabia quando a gente conversando com ele expliquei a situação do espelho que ele já viu outros vídeos meus falando sobre esse assunto e ele me procurou e aí eu conversei com ele expliquei a situação e ele trouxe o carro pra fazer o serviço se autorizou tudo quando eu fiz a desmontagem do espelho foi mostrado no primeiro vídeo eu te mostrando o tanto de corrosão que tinha por sorte o espelho tava só muito sujo a corrosão não chegou a afetar ele tanto então tá permanecendo mesmo o espelho vai ficar um cervezinho bacana depois que ela estiver totalmente pronta eu vou fazer o vídeo dela pronta funcionando funcionando pra vocês verem como que ficou o funcionamento do carro e aí é o carro? e esse aqui é o carro Ranger 3.0 motor MWM International ano 2012 show motor 3.0 3.0 eletrônico eletrônico show tá aí galera ó prejuizinho se não fosse aqui o parceiro aqui a Daíl homem honesto caísse numa mão errada aí o que aconteceria aqui Daíl hein? a sola é grande né? seria um problema né? porque o pessoal poderia até chegar a condenar o motor do carro né? cabeçote cabeçote tem um detalhe viu? vou postar aqui pra vocês o cabeçote desse carro com o motor estando no canto o pessoal tira e bota mas o espelho não dá e quando se tira o cabeçote o espelho permanece no canto na remoção do cabeçote não dá pra ver dessa parte pra baixo a parte inferior do motor se muitas vezes o cara condena o cabeçote retifica ou bota junta e permanece e continua com o problema? porque o problema está aqui o problema está aqui porque pra ter acesso a esse espelho ó pra ter acesso a essa parte aqui do motor tem que cheirar fora e desmontar e o cara não quer ter esse trabalho né? aí bota uma bomba d'água nova de má qualidade aí vai trocando mandando o cabeçote do carro aí no final o orçamento ficou lá em cima sem solução o carro continua baixando água continua baixando água dessa forma eu vejo tudo vejo se o espelho está bom, vejo se o espelho está ruim troco o centro do bloco, faço o tratamento se tiver uma mangueira ruim, um cano d'água é corrigir tudo quer dizer dessa forma realmente fica resolvido o problema ele entra lá direito, do jeito que é pra entrar? entra no canto, vai ficar bacana direitinho sem vazamento de água sem nenhum tipo de aquecimento serviço de qualidade telefone? telefone 9 ddd85 8798 0886 tem o telefone no canal também né? é aí tem o número TIN que é o 9861 4856 meu nome Adail Ju canal Hitecniso vai lá dá o like compartilha aí com seus amigos e dá um toque no sininho fiquem de olho vai ter o terceiro vídeo a finalização do serviço beleza? valeu meus amigos tchau 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 tchau